Você começou como? Você já começou a fazer coisa pra internet? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Foi o seguinte, é... Eu... Você quer ir lá desde o início? Pode ser, gostamos. Tá, tá. Ai, minha história é muito legal. E ela, ó, pra você que tá aí, que você tá precisando de um up, você tá precisando de uma motivação, olha, ouvir minha história é muito bom. É o seguinte, o que que aconteceu? Eu fiz letras na UFMG em Belo Horizonte. Desde o primeiro período da faculdade, eu trabalhei. Trabalhei em quem? Trabalhei em pré-vestibulares. Então, eu me formei já com uma experiência de quatro anos. E eu sempre fui apaixonada pelo palco. E pelo português. Mas muito também pelo palco. Tanto é que eu fui dar aula em pré-vestibulares. Eu não fui dar aula em colégio. Porque no pré-vestibular você pode dar show. Só que... Tem 500 alunos. Isso, tem plateia. Plateia, plateia não tem mais acento, inclusive. Aí tá, beleza. Então, eu me formei já com quatro anos de experiência. E assim que eu me formei, os lugares começaram a vir muito atrás de mim. Lá em Belo Horizonte. E ganhava bem. O lugar pagava bem. Era... Tava tudo maravilhoso. Só que as pessoas começaram a me demitir muito. E não era me demitir com três meses porque eu era incompetente. Não. Eu era demitida depois de um ano e meio, dois anos, um ano. Por quê? Porque eu gerava problema para os demais professores. Porque começava uma senhora comparação entre a minha aula e a aula deles. E quando eu ia dar aula, você falou muito bem, 200 alunos na turma. Eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase. E o cara que tava lá do lado dando aula de geografia não conseguia dar aula. E os alunos do período da noite iam de manhã pra assistir a aula da professora doidona. E aí a cantina não conseguia ter pão de queijo, que mineiro gosta de pão de queijo, suficiente pra sanar a fome de 50 alunos a mais. Então eu era um problema ambulante. E eu era aquele típico professor que se saísse, levava os alunos com ele. Entendeu? E eu fui demitida dez vezes. Eu trabalhei em 13 lugares, fui demitida de dez. Um era meu e o outro quebrou. Ou seja, só um lugar não me demitiu na minha vida. Que foi o outro. Ela é boa em português, né? Ela é muito boa em português. Já deu pra ver. Então tá. E aí quando eu percebi isso, que eu tinha essa força de levar os alunos comigo, eu falei, cara, eu vou abrir o meu. Aí eu abri um cursinho voltado de redação para vestibular, voltado para alunos ricos. Porque eu aprendi uma coisa nessa vida. Ou você ganha dinheiro com o pobre, ou você ganha dinheiro com o rico. A classe média pede muito desconto. Ninguém merece. Entendeu? Então eu foquei no aluno rico. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para alugar uma sala grande. Então eu colocaria poucos alunos em uma sala pequena no estilo cursinho de inglês. Dez, doze, quinze alunos no máximo. E comecei ali. Eu dava aula particular também. E o povo me ligava, querendo dar aula particular. Eu já dava aula particular, sei lá, quatro anos. E eu falava, ah, querida, abriu um cursinho, não vai ter como. Ah, não, não. E eu não tinha aberto nada, na verdade. Eu estava olhando para alugar ainda. E para te falar a verdade, não tem vaga. Como assim, professora? Não tem vaga. Talvez surja vaga numa turma de quarta-feira. Gente, eu não tinha um aluno inscrito. Entendeu? Essa coisa aí de escassez, de Érico Rocha. Eu já fazia muito tempo. Muito tempo, na cara de pau. Aí, não tem professora, não tem. Mas me dá seu nome aí, que eu vou colocar na lista de espera. A lista de espera era a lista de... Era quarta-feira à tarde. Ou seja, eu formei a minha primeira turma mentindo. Azar. Uai, eu não estava fazendo mal para ninguém, não é não? E aí... Formou turma, tá ótimo. Formei a turma, formei a turma. Enfim. E aí, eu era tão cara de pau, gente, que com a turma... Não, usou de violência. Exatamente. Só fui um pouco politicamente incorreta. Mas e se eu sou mesmo? E azar. E a lista de espera era pouca espera. Exato. Não prejudiquei ninguém. Não prejudiquei absolutamente de ninguém. E eu era tão cara de pau, que aí eu abri a primeira turma de quarta com a postila de xerox mesmo, sabe? Assim, e tal. E aí, com o povo de quadro, eu falava, gente, eu estava na turma de sexta. Deus não acredita o que aconteceu na sexta. Inventava. Não tinha turma de sexta. Não tinha turma de sexta. Uma puta contadora de caso eu era. E aí, tá aí. Tá aí, mineira. E tal. E assim fui, 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 fui. Até que eu me vi com 12 ou 10 turmas. Não me lembro. 12 ou 10 por aí. 11 turmas, se eu não me engano. E uma lista de espera de dois anos. E cobrando caro. Mas cobrando caro. E cobrando caro. E dando um puta resultado. Que me gerou ler nas duas mãos. Por quê? Porque eu podia, olha, eu poderia estar na Europa, nos Estados Unidos, onde fosse, de férias, viajando. Chegava a redação de aluno pelo WhatsApp. Eu parava o que eu estivesse fazendo, porque eu cobrava caro. Então, esse aluno tinha, ele tinha a minha alma. Era uma época em que eu nem conseguia me relacionar direito. Assim, de namoro. O aluno levava a minha alma mesmo. Claro, né? Porque a gente tava pensando no quê? No pix de cada dia. Né? Na época não era pix. Mas tudo bem. No cheque, na transferência e tal. E fui. E fui, fui, fui. Um belo dia eu olhei pra mim. Aí que entrou o Instagram. É, um belo dia eu olhei pra mim. Em 2004. Eu falei, tá. Dois anos de fila de espera. É, não quero me casar. Não quero ter filho. Porque qualquer mulher mais normal na minha posição daria um jeito de se casar e ter filho. Tava na hora. Tava ganhando bem. Eu viajava pra, pra, pro exterior em quase todos os feriados. Ia sozinha. Várias histórias estão aí no livro aí que eu dei pra vocês. Eu viajava o mundo sozinha. Tava curtindo a vida. Não foi, mas vou ficar nessa até quando? Preciso evoluir. E Belo Horizonte não me dava mais oportunidades para evoluir. Eu não queria abrir uma franquia, tipo o Number One. Porque a minha experiência com os demais professores foi muito negativa. Então eu não queria nada em que houvesse outros professores. O meu cursinho era só eu. Eu, a faxineira e a mulher da contabilidade. Acabou. Nem secretária eu tinha. Eu fazia tudo. Louca. Aí, é... Ah, não. Aí antes disso vieram os aulões na balada. Como assim? É, calma aí que eu... Tá, o que eu conto primeiro? Deixa eu pensar. Tá, enfim. Aí, eu resolvi o seguinte. Vou contar a louca. É, eu resolvi o seguinte. Vou falar primeiro da minha frustração. Eu falei, cara, então eu vou ser famosa. Já que eu não vou casar e não vou ter filho, eu vou ser famosa. Eu preciso colocar a minha força de vida em alguma coisa. A minha força de vida vai ser em levar esse meu jeito louco de dar aula pra todo mundo. Vou fazer o brasileiro falar e escrever bem. E eu já tava meio de saco cheio de ficar falando só de redação de Enem, de redação de medicina. Você é professora, foi? Você sabe. Cansa. Você dá a mesma aula todos os dias. É um saco, às vezes, né? Por mais que a gente goste. Então eu queria outra coisa. Eu falei, ah, eu quero começar a mexer com adulto. Não sei. Não, não, não. Tá. Eu falei, já sei. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar o Instagram. Tá. E como que vai... E na época do Instagram, final de 2014, o Instagram, o feed tinha 15 segundos. Ou seja, o feed era um story. Aí eu... E como eu sabia que eu seria muito criticada, porque não existia essa... Essa... Essa visibilidade para professores, eu criei um personagem. Que era eu, de chuquinha, de adolescente. Uma personagem chamada Duda. Essa personagem corrigia todo mundo. Tipo a Heloísa Perissé, que ela tinha uma personagem que era adolescente. E aí eu me baseei na Heloísa Perissé. E me baseei na Ruth e na Raquel. Do Tonho da Lua. Sim. Então eu contratei um cara. Ele me filmava, de um lado, como a adolescente Duda. E do outro lado, como o instrutor de autoescola. Que era eu vestida de homem. Como a mãe da Duda e tal. E aí, quando eu chamei esse cara, o Rafael. Eu falei, ó. É o seguinte. Eu vou... Aí... Ah, não. E aí, essa parte é engraçada. Tá. Eu tinha feito um curso desse head coach. Mas não para atuar. Porque eu estava na moda, né? Dois mil e... Eu tinha feito em 2010 um curso disso. Aí eu... E lá no curso eu aprendi que toda vez... Você tem que criar, tipo, simbologias. Ah, eu quero ser famosa. Tá. O que uma pessoa famosa fez? Ela escreveu um livro. Aí eu pensei, ah, ela foi ou ao Jô Soares ou ao Danilo Gentili. E aí eu fiquei com uma antipatia do Jô Soares na época. Porque ele tinha entrevistado a Dilma. Fiquei puta com ele. É louca. Aí eu falei, então eu vou ao Danilo. E eu sempre gostei muito do Danilo. Eu falei, então tá. Então, para ir ao Danilo, eu tenho que ter estourado na internet. Olha a ingenuidade. Eu vou estourar na internet com a minha personagem Duda. O narcisismo da pessoa. Que é fantástica. E o Danilo vai me chamar. Porque eu sou ótima. Louca. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí tá. Aí eu falei, tá. E como que eu vou fazer isso? Me falaram de um cara que fazia esses... Porque hoje em dia é muito fácil achar o cara que faz o vídeo. Na época, não era. Nós estamos falando de 2014. Fiz isso aqui. Ralei. Achei o cara. Aí ele tá. Para que você quer? Eu falei, não. Porque eu vou ao Danilo Gentili. Ele, ah, você já conversou com a produção? Que legal e tal. Eu falei, não. Eu já conversei com Deus. Ele, como assim? Já conversei com Deus. Inclusive, eu estive agora em Las Vegas. Comprei um Louboutin. E já tenho até o sapato de ir. Louboutin. Para quem não sabe, aquele sapato da Sola Vermelha. Paguei 1.027 dólares na época. Não esqueça que é coisa dura que é arrependimento. Aí, peguei o Louboutin. Coloquei ali no meu criado mudo. Isso em janeiro. E falei, é o sapato de conhecer o Danilo Gentili. E coloquei ali. E peguei meu terço. Coloquei ele do lado. E comecei a rezar todos os dias para Deus. Agradecendo a Deus pela dádiva de ter ficado tão famosa que eu já estava lá no Danilo Gentili. Comecei a assistir ao The Noite. Assistir ao e não assistir ao The Noite como uma louca. Chegou ao ponto de eu já saber como o Danilo gesticulava. Se ele estava bem, se ele não estava. Uma psicopata. Psicada. Psicada. E eu não esqueço de cenas em que eu estava lá, sei lá, tomando banho e tal. E eu ria sozinha. Eu ria. Hoje em dia, quando eu conto é engraçado. Mas na hora eu de fato sentia uma coisa assim de Deus. Eu ria sozinha. Porque eu tinha certeza de que eu iria lá. E gente, eu tinha 1.500 seguidores. Eu estava morando em Belo Horizonte. Eu não sabia o que era assessoria de imprensa. Eu nunca tinha tido contato com nada disso. Mas eu acreditava piamente que até o fim do ano eu estaria no Danilo Gentili. Aí tá. Comecei a fazer os vídeos e tal no Instagram. Todo mundo rindo muito de mim. Me chamando de ridícula. Nessa época eu fazia... Tá rindo nesse sentido, entendi. Ah, é. É. Debochando. É debochando. É. E. Legenda Adriana Zanotto